Fala galera do canal, tudo bem? Nas últimas semanas, a direção do Alvinegro Praiano demitiu Diego Aguirre de maneira surpreendente. O time não apresentava um bom rendimento dentro de campo e era nítido que a melhora não iria vir a longo prazo para a equipe do Litoral Paulista. Mas o interino Marcelo Presuntinho Fernandes caiu nas graças da torcida do Peixe e foi efetivado no cargo, após a vitória contra o Vasco da Gama. No entanto, em meio à crise no futebol do Peixe, o clube não deixou de atrair interesse da Europa em suas joias. Ângelo foi vendido para o Chelsea pela bagatela de 16 milhões de euros e David Washington, por aproximadamente 15, também para o time londrino. Agora, Marcos Leonardo deve deixar o time em 2024. Com isso, a bomba do momento é que o atacante do São Paulo está no radar. Conforme informações do jornalista Alexander Vieira, a tendência é que Alexandre Pato deixe o soberano. Com isso, diversas equipes do futebol nacional estão de olho no Smilan, para reforçar seu setor ofensivo. Além do Santos, Cruzeiro e Fluminense também analisam a situação do atleta de 34 anos. Lembrando que antes do jogador assinar com o tricolor paulista, o time de Rueda estava interessado nele. No Morumbi, o jogador recebe 30 mil reais por mês, com gatilhos contratuais que podem fazer a quantia chegar em 200 mil reais. Porém, a tendência para o futuro é que a staff do profissional busque um contrato mais garantido, com o valor relacionado aos bônus, podendo ser a pedida exponencial para selar um acordo. Resta saber se Galo irá atrás dos empresários para evoluir as tratativas. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comente o que vocês acharam.